A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos já está trabalhando na abertura das vias de acesso ao futuro prédio do Norte Shopping, na área do antigo recinto de exposições Presidente Costa e Silva. Os funcionários estão realizando a limpeza do terreno e a remoção de entulhos, como primeira etapa para a futura terraplanagem. Após o terreno ficar plano e limpo, o grupo empresarial iniciará imediatamente a etapa das fundações. O Norte Shopping Votuporanga será instalado em terreno de 82 mil metros quadrados e, inicialmente, terá 30 mil metros de área construída, oferecendo uma estrutura diversificada de compras, com cinco lojas âncoras, 103 lojas satélites, estacionamento, praça de alimentação completa, parque infantil e um complexo de cinema que inclui sala 3D.